Legítima do Maranhão, a bebida foi tema de palestra ministrada pelo dono de uma empresa que fabrica a tiquira no estado. Todo o processo de produção, importância cultural e origem do produto foram apresentados durante o debate. O básico é a gente observar no topo a mesma coisa que a gente observou na terra, a liquidez da bebida. E claro, não poderia faltar ainda a degustação da tiquira, ato que exige técnica na hora de beber delicada e cuidadosamente, com atenção às características importantes, aparência, cor, aroma e sabor da bebida. É muito importante, até porque além de trabalharmos nessa área, nós também somos consumidores e é muito importante a informação, a gente deteda essa informação até para nós mesmos, é muito importante. Com uma produção de mais de 60 mil litros por ano, a bebida tipicamente maranhense promete agradar os paladares mais refinados e pode se tornar referência no país onde a tiquira ainda é pouco conhecida. O evento faz parte das comemorações ao dia do garçom, celebrado nesta quinta-feira, 11 de agosto, e agradou alunos e professores do curso do SENAC em São Luís, principalmente pela troca de experiências. O garçom precisa ter diversos conhecimentos, além de alimentos, bebidas, enfim, uma série de conhecimentos necessários para poder exercer a sua função de uma melhor maneira possível. Então é o momento de enriquecer um pouco mais esse conhecimento e dizer que hoje a gente está bem mais preparado para vender esse excelente produto maranhense. Eu gostei bastante, aprendi bastante coisas sobre uma bebida que eu já conhecia, que era a tiquira, aprendi coisas que eu conhecia mais pela garrafa, pela marca, não a história dela. Agora eu já sei bastante, posso interagir com o cliente.